Bom dia, seja bem-vindo ao Último Cabalista de Lisboa, um livro do autor Richard Zimmler. Em abril de 1506, durante as celebrações da Páscoa, cerca de 2.000 cristãos novos foram mortos em Lisboa e os seus corpos foram queimados no rocio. Reinava então Dom Manuel o Venturoso e os povos incitavam à matança, acusando os cristãos novos de serem a causa da fome e da peste que assolavam a cidade. Berequias, o sobrinho e discípulo de Abrão Zarco, iluminador e membro da respeitada escola cabalística de Lisboa, vai encontrar o tio e uma jovem desconhecida mortos na cave, que servia de templo desde que a sinagoga fora encerrada pelos cristãos veiros. Um valioso manuscrito iluminado também desapareceu do seu esconderijo. Estarão os dois incidentes relacionados? Terá sido um judeu ou um cristão? Como os indícios fazem querer assassinar o seu tio? Quem será a rapariga morta? Publicado originalmente em Portugal, o último cabalista de Lisboa, é um extraordinário romance histórico que catapultou o seu autor para o sucesso internacional, tendo sido publicado em toda a Europa, Estados Unidos e Brasil. Zimler usa a literatura para lembrar as terríveis abominações que levam o ser humano a destruir e a humilhar outros seres humanos e para apontar um caminho de redenção, de expiação e de ação jubilatória. O dom que Zimler possui de pôr a descoberto o horror das injustiças humanas e ainda assim encontrar verdades universais e poesia na existência do dia-a-dia. Faz dos seus livros uma leitura indispensável. Um livro duro, tremendo, que vale a pena ler. Para além da violência, que foi aquela matança de dois mil cristãos novos no Rocio, naquela Páscoa de 1506, sente-se o medo, a desconfiança, a suspeita, o cheiro do lixo. O fumo das fogueiras da Inquisição paira no ar. E vai persistir muito depois daqueles judeus que haviam sido forçados a converter-se. Terem sido queimados e terem sido os primeiros a conhecer, com a morte, o áudio da intolerância. Obrigado por terem assistido e boas leituras.